E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rocket League. Antes de começar esse vídeo, eu ia gravar essa partida, só que o Mirilis Action que eu uso travou. Aí travou, eu falei, bom, vamos jogar ela então, eu vou dando uma aquecida, não vou gravar, entendeu? Depois eu gravo a próxima. Mas, sério, foi uma das melhores partidas que eu já fiz. E eu só dei assistência. Até o final do jogo eu acabei fazendo gol, mas só se liga na jogada, certo? A bola ali no cantinho, tal, tava mega disputada, eu pegando o turbo, me prepara... Não, não, não é essa jogada aqui não, perdão. Deve ser a próxima, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver se é essa aqui. Meu time foi pra ataque, pauta o gol, não, não é essa. Eu quero mostrar, eu fiz duas assistências, essa aqui, ó. Se liga a bola ainda, certo? Olha como tá a jogada aqui, ó, como o time está organizado aqui, beleza? Deixa eu até voltar um pouquinho mais, ó. A bola aqui disputada no meio, tal, quicada. Eu fui lá, joguei a bola pra frente com um pequeno voo, esperei um pouquinho. Eu vou até diminuir a velocidade, não, na moral, na moral, vamos devagarzinho, ó. Só se liga, só se liga, velho. Olha isso, olha o que eu fiz, cuzão, olha o que eu fiz, cuzão. Não, volta, volta, vamos ver, vamos ver isso aqui decentemente. Peraí, deixa eu colocar a câmera melhor aqui em mim. Tá aqui, ó, tá em mim agora, ó. Ó, peraí, eu queria ver a câmera do player, mas não, assim tá bom, ó. Ó, vim pela parede, dei um saltinho, certo? E toquei a bola, ok? Foi só isso que eu fiz, beleza. Olha só meu brother, olha só meu brother onde tava. Ih, tá com o céu! Agora eu vou ver rápido, sem intervalos, pra vocês darem uma olhada como é que foi incrível essa jogada. Mano, foi animal, vai, fala sério, que assistência, ó. E detalhe, teve o voo, meu voo ali, ó, empurrei a bola pra frente, me posicionei, entrei na parede, cruzei pela parede, o brother empurrou e fez o gol. Beleza, aí a gente vai pro segundo gol, seguido assim, ó. A bola cadê? Tá aqui? Deixa eu ver se é essa jogada. A câmera tá em mim? Tá, não. Deixa eu ver. É, foi essa aqui mesmo, ó. Se liga, se liga pensado. Eu não tentei bater pro gol, normalmente eu tentaria bater pro gol dessa situação. Ó que ângulo bonito, rapaz, isso aqui dá uma bela screenshot até. Ah, não! Não, 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 não. Volta, volta. Tá assim, tá aqui, beleza. Não! Que saco, velho. Aqui, assim. Beleza. Deixa eu só aproveitar aqui e fazer um print, porque isso aqui vai ser a capa do bagulho, certo? E aí só se liga, ainda vou jogar na partida, fiquem calmos. Mano, joguei a bola na parede, certo? Caralho, eu me confundo muito com esses controles aqui do replay do bagulho. Deixa eu colocar a câmera na bola. Beleza. Então, ó. Foi lá. E foi pensado aí, Javis. Eu garanto pra vocês que foi pensado. E aí, mano, meu time arrebentou, né? Olha isso. Olha o passo que eu dei, ó. A bola veio ajeitadinha. Meu brother apareceu no meio ali. Puta que pariu. É muito difícil encontrar esse bagulho. Minha nossa senhora. Ó. Bola na parede. To play, to play. Bati, voltou, sobrou e o brother só empurrou. Beleza. Agora vamos pra partida. Chega de enrolar. Desculpa. Eu ia precisar mostrar. Foi uma partida muito boa. Se eu estivesse gravando, a gente ia ter perdido. Mas como a gente não tava gravando, aí deu nisso. Né? Mas eu já volto. Pera aí. Voltamos, galera. E agora sim com uma partida. Eu enrolei muito nesse negócio do replay, né? Vocês me desculpem. Mas eu fiquei muito puto que eu não tava filmando. Fiz aquela jogada ali. Fuck. Desculpa, time. Eu fui pegar o turbo e os caras deram. Nossa, o cara fez de first, mano. Caralho. De first não, né? Mas porra. Porra. Por essa eu não esperava não, gente. Mas tudo bem. Vamos voltar. Começamos mal. Perdendo os caras deram sorte também. Eu vou ficar defendendo aqui, na moral. Opa. Caralho, a bola tá... Ai. Merda. Olha bem que tem dois ali atrás. Puta, ajeitei pros caras. Ah. 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 Meu Deus. Dois erros meus. Dois erros meus. Sabe que eu fui lá mostrar um negócio? Caraca, eu não acredito nisso, mano. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Boa. Atirou. Não peguei o turbo. Caralho. Ai. Nossa. Eu não acredito que eu tô afundando o time desse jeito. É só eu começar a gravar, velho. Como assim? Caralho. Tirar essa bola daí, meu filho. Ai, cacete. Vamos pegar esse turminho aqui no canto. Vamos se posicionar. Calma. Calma. Preciso me concentrar. Ainda dá pra virar. Não é nem um minuto de jogo ainda. Ou dá pra tomar uma bela de uma goleada. Caralho. Que bicicleta, hein? Que bicicleta, tio? Vamos lá, gente. Vamos posicionar na direção do gol essa bagaça aí. Boa. Ai. Ah, não. Calma, que ainda dá. Calma, que ainda dá. Calma, que ainda dá. Meu Deus. Todo mundo foi na mesma altura ali da bola. Cacete, velho. Tá muito difícil a partida. E eu já comecei fazendo muita cagada, jovens. Muita cagada. Tô chateado. Tô chato. Tô chateizado. Opa. Oh. Hum, bosta. Tava batendo na parede. Calma. Vamos pegar um turbinho aqui. Tá, o Broly tentou voar pra nada. Golaço. Uou. Caralho, mano. Que aperto. Beleza. Beleza. Já chegamos a empatar aí. Mesmo afundando o time lindamente. Aí tá bacana. Nossa senhora. Tá, calma. Vamos fazer mais um gol. Os caras tão falando voice. É estranho ouvir o voice desse jogo. Caralho, é estranho demais. Vai, partiu. Rasguei com... Deu first touch. Mas não adiantou muita coisa. Pegamos o turbeto. Vai vir chute pro gol. Eu vou tentar tirar essa bola daqui, velho. Boa. Consegui tirar. Tiramos pela parede. Me posicionei. Dibrei. Puta que pariu. Que golaço, garoto. Oh my. Paguei. Paguei meu débito com o meu time. Nossa. Que dibre. Que dibre. Porra. Os caras tão ali gemendo no voice. Eu não sei por que eles tão gemendo no voice. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Agora é... Ah, cacete. Eu não queria pular nessa bola. Porque eu senti chance de chegar primeiro. Consegui colocar na direção do gol. Rolou ali o rebote. Normalmente quando a partida é assim é sofrida, meu time perde, velho. É sempre assim. Eu não ganho as partidas sofridas, não. Vai, 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 vamos, vamos. Já posicionou. A bola tá no meio. Tá perigosa. Se sobrar do jeito que eu quero aqui, parceiro... Hum, errei. Então não tem ninguém defendendo, é impressão minha. Ninguém. Não tem ninguém no gol. Consegui mandar o dibre ali necessário. O brother empurrou pro gol. Colou na defesa ali, rapaz. Eu vou meio que pra defesa, mas... Eu não jogo mais tão bem defensivamente, time. Então eu preciso tentar ir pro ataque, velho. Antigamente teve uma época que eu tava jogando bem na defesa. Agora tem cara que são melhores que eu. Ai, cacete. Eu não fiz isso. Aí, boa. Tirado, 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 tirado. Eu não tirado, não. Aí, agora tirou, caralho. Vamos pra cima. Aí, consegui empurrar por aqui. Já desci no turbo. Saí uma disparada. Puta, perdi o turbo. Calma, pega aqui. Nossa, a bola de bro o cara sozinho ali, mano. Tentar mudar essa bola pro meio, velho. Ver se alguém faz esse gol. Ai, cacete. Boa. Já que cara, ela ali ficou boa. Ai, ai, ai. Eu errei. Ai, meu Deus. O cara começou a gemer ali no microfone. Eu fiquei nervoso, time. Putz, a grila. Conseguimos tirar. Boa. Momento importante pra tirar a bola aqui, pra ganhar um pouco de tempo, recuperar o turbo. Vamos lá. Respirar. 2x2. A partida equilibradíssima, jovens. Eu perdi um gol ali. Ai, putz. Putz, que perigo. Calmou? Não, calmou. É nossa. Aqui é nossa. Aqui é nossa. Vai, relaxa. Aqui é nossa. Aqui é nossa. Só sair. Arranca, arranca, arranca. Boa. O cara já chegou chutando, já. Vai. Ai, caralho. Deixa eu ir. Nossa. Quase fiz um gol de ré, cuzão. Sai daqui, amigo. Sai, filha da puta. Boa. A bola já foi pra ataque de novo, velho. Meu time tá indo bem. A gente tá botando pressão, cuzão. Vai, time. Vamos, time. E agora, calmou. Tem que ser meio altinha. Caraca. Eu tô muito chegando perto de fazer esse gol, mano. Chegamos. Ai, eu ajeitei pro meio. Ficou perigoso. Meu time vai sair. Muito bom. Muito bom. Saímos pela lateral. Ok. 30 segundos restando. A bola tá indo pro meio. É a nossa chão. Caralho. Que virada, parceiro. Que virada. Porra. Porra. E que delícia de partida, sério. Uh. Tô até aqui, ó. Tô que o coração não para, rapaz. Olha aqui. Olha a big game. Os caras mandaram cara. Foi um baita de um jogo mesmo. Puta que pariu. Puta que pariu. Que partida. Esse jogo fica cada vez melhor, né, jovens? É engraçado. Rocket League não enjoa, mano. Eu não entendo muito isso. Calmou. Posiciona bem. Ai, ai, ai. Eu me errei de novo. Tira essa bola daí, meu filho. Boa. Saiu que cada pra cá. A gente pegou aqui o turbinho. Ai, caralho. O cara veio pela parede, mano. Nossa, acabou. Uh. Que partida, jovens. Gui de MVP ainda. Ganhei um decol de caveira. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o joinha, o favorito e o seu comentário. Pra eu saber se vocês querem que eu traga mais vídeos assim. Muito obrigado, pessoal. Terei ajudado até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu. Um abraço. Obrigado.